Esse é o DJ Nano, moleque, esse é o Aralfinim DJ tá tocando e a mulher dança de coxa Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora Ele te come, te come, te come, depois joga fora Ele te come, te come, te come, depois joga fora Ele te come, te come, te come, depois joga fora Vou tacar, tacar, vou tacar, piroca nela Vou tacar, tacar, vou tacar, piroca nela Hoje você vai sentar com força, vai sentar com todo tesão, com todo amor com todo tesão, todo amor, todo tesão, todo amor, todo tesão, todo amor, todo tesouro, 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 vou tacar, tacar, vou tacar, pira a canela, vou tacar, pira a canela, 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 pira a canela. Esse é o DJ Nano, moleque é Cearalcini DJ p*** tá tocando e a mulher dança de costas Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora Vou tacar, tacar, vou tacar, pira, canela Vou tacar, tacar, vou tacar, pira, canela Hoje você vai sentar com força, vai sentar com todo tesão Esse é o Coringa dos Fluxo, o puro dos Mandelão.